Música Me fazendo sofrer Vai, vai mesmo, pode ir Já chegou que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vem,ia Vem... Obrigado.